Joana Paz de Brito desiste do Dança Comigo, conta com o apoio do namorado João Catarré. Joana Paz de Brito viu-se forçada a desistir do Dança Comigo após se ter lesionado nos ensaios. É isto que fica da minha participação no Dança Comigo. A minha viagem no programa fica por aqui. Porque uma lesão que aconteceu durante um ensaio, não me permite dançar livremente e em segurança. Como gostaria. Por enquanto, escreveu Joana Paz de Brito no Instagram na noete deste domingo nas redes sociais. E acrescentou, muita merda a todos os concorrentes. E obrigada a todos os que acompanharam esta aventura. Veja aqui a publicação. O namorado, o ator João Catarré, reagiu na caixa de comentários. Veja tudo na nossa galeria acima.